Ele, olha a resposta dele, ele tava na balada, quem é essa mina com o Insta dela, fala pra ele, vai tomar no cu, eu mandei, eu mandei, isso é, minha braba, e outra, ela mandou esse Insta aqui, não é o Insta dela não, que eu peguei, eu segui, não é esse daí não. Boa, você mandou outro pro Brito encher o saco. Calma, agora deixa eu falar o que chegou pra mim do Brito, olha, qual será seu maior sonho? Aqui, olha, falando com você aí, ele aí, olha, ele, coloquei, tá me vendo? Bom dia, bom dia, bom dia, quem acordou, acordou. E aí, Nicolau?